Ok pessoal, dando sequência então a aula sobre splines Nessa videoaula vamos estar falando sobre uma outra ferramenta de spline Que é o sketch O sketch você pode construir várias linhas livres e independentes Então é bem a vontade o que você pode estar fazendo com o sketch Vamos criar aqui uma linha E vamos estar ajustando com o spline smooth O spline smooth seria a suavização da linha Ao clicar em cima aqui, com o mouse você percebe que dá uma suavidade as bordas E o legal é que você pode estar controlando o radius Diminuindo a bolinha aqui, o tamanho Diminuindo aqui Aumentando Como você bem entender A força da suavização do smooth Você pode perceber que aqui está menos forte do que o anterior E pode estar aumentando também E aumentando o grau de suavidade Certo? Legal Existe a opção do smooth do flatten O que seria o flatten O flatten seria você estar deixando a linha mais linear, mais reta Ela é curva, ela fica mais linear Vocês podem perceber que a linha está bem mais reta do que antes Certo pessoal? Essa é a opção flatten A opção randômica Ela gera uma distorção em toda a linha Deixando ela um pouco caótica Vocês podem perceber Que ela dá uma deformidade bem acentuada nas linhas Certo? Você pode dar ctrl z Vou voltar aqui Para eu poder mostrar as outras opções A opção pull Você vai estar empurrando A linha para dentro Ou para fora Para poder ajustar Onde você achar mais necessário A mudança No objeto Certo? E pode estar controlando também A porcentagem Do pull Certo? Assim como os outros também No caso do espiral Como já diz tudo Você transforma a linha Em espirais Menos ou mal Dependendo como você quiser Menos ou mais Desculpa Menos ou mais Tá? Ó Aqui já não está tanto Que nem antes E você aumenta aqui Já fica um pouco maior Certo? Vamos voltar aqui de novo Vamos voltar aqui de novo Menos ou mais Certo? E o project Que é um pouquinho mais avançado Que adapta a linha De acordo Com a Com o contorno De um objeto Ok pessoal? Praticamente Essas são as opções do spline smooth Certo? Que a gente pode estar alterando Muitas coisas No objeto O spline arc to Vamos colocar também Uma linha aqui Aleatória O spline arc to Ela é uma ferramenta Bastante interessante Vocês podem perceber Que possui várias linhas E vários pontos Certo? Então os pontos As linhas que não tem pontos Aqui Você pode Estar puxando Criando Uma barriga Certo? Um arco Coisa que Essa ferramenta proporciona Você está fazendo Tanto para dentro Quanto para fora Certo? E para parar Você aperta ESC Você pode ver Que ela ficou totalmente Diferente Totalmente Mudada Certo pessoal? Vou deixar aqui Mais para o cantinho Vou mostrar A continuação Dessa spline arc Você pode vir aqui Segura Segurando O mouse Você Quando chegar aqui Aperta Botão Esquerdo do mouse Até fazer um arco E você pode Estar soltando Certo? Novamente Você pode vir aqui E faz Um outro arco E solta Um outro arco E solta Para parar Para parar Da ESC Então você pode construir Praticamente um outro objeto Com essa ferramenta aqui E fazer umas coisas bem interessantes Vocês podem estar treinando Brincando Fazendo um monte De pequenos projetos Com essas ferramentas Que estou falando aqui E vai ser uma coisa bem legal Essas ferramentas São as principais Ao meu ver Do Sem nenhuma Contrúdia De splines E tem outras Já pré-prontas Que eu vou estar mostrando Na próxima aula Que você pode estar Utilizando Para fazer Objetos Ok? Então até a próxima aula